Nos próximos cinco anos, o local mais frequentado pelos novatos do curso de medicina será a PUC Goiás. Por isso, os pais têm que conhecer bem a grade curricular do curso e o local que os filhos vão passar o período de formação. O encontro no último sábado deixou tudo bem explicado. Depois de receber os calouros de medicina, o departamento do curso abriu as portas para dar as boas-vindas aos pais dos futuros médicos. Na sala multiuso da área 4, eles conheceram melhor toda a estrutura que será utilizada para a formação dos filhos. Os pais têm a referência do curso, sabem que temos também aqui na Prograde as nossas sete coordenações à disposição para cuidar dos assuntos jurídicos, pedagógicos, para se informar mais sobre a biblioteca, a secretaria geral. Então é um momento muito importante para os pais, para os nossos alunos e para toda a comunidade acadêmica. Seu Carlos é pai de uma caloura do curso e gostou da ideia de conhecer melhor onde a filha vai estudar pelos próximos anos. Eu acho que é salutar para a vida estudantil e os pais terem conhecimento da instituição a qual o filho pertence. Então eu acho salutar, eu acho positivo. É um sonho ter um filho formado em medicina? Ah, era. Era um sonho. E estou realizando. Porque eu já tenho outros filhos que não quiseram abraçar a profissão de médico. E essa Camila, sempre foi um sonho dela desde pequena, queria ser médica e realmente agora está começando o curso. Os pais também receberam um exemplar que mostra a trajetória do curso de medicina da PUC Goiás, que mesmo com apenas 10 anos de implantação, já é uma referência no Estado. Nós atingimos os objetivos propostos, formar um médico, um perfil humanista, um médico que é capaz de atender 80% da nossa população, que tem acesso através do SUS, mas também um médico que seja capaz de enfrentar as provas de residência e se sair bem.